Olha só, o delegado chegou à conclusão de que o policial agiu em legítima defesa. Ele está preso num quartel militar e agora o advogado vai pedir à justiça que ele seja solto. O delegado que conduziu as investigações diz ter ficado claro que o policial militar Caio César de Souza Dias agiu em legítima defesa e, portanto, ele não vai ser indiciado por lesão corporal contra o empresário Bruno Mairin, que é o filho de 16 anos. A gente acredita que agora, passando esse primeiro prazo, os 10 dias, onde a gente remete o inquérito policial e aí é o prazo legal para a gente enviar o inquérito, sugerindo aí que o policial possa responder em liberdade, outras investigações podem decorrer desse ato, como, por exemplo, a questão da falta de cautela com o menor ou não no sentido de estar ingerindo bebida alcoólica num ambiente que não era propício para uma menor de idade. Para concluir o inquérito, a polícia civil ouviu oito pessoas e analisou as imagens de câmeras de segurança do bar onde aconteceu a briga. De acordo com o delegado que está à frente das investigações, essas imagens foram de grande importância para ajudar a entender a dinâmica dos fatos e levar a polícia a ter a convicção de que o PM atirou para se defender. Pai e filho tentam agredir esse policial, não conseguem, em função da força empregada por eles, eles ultrapassam essa barreira humana, que eram duas pessoas que estavam na frente, conseguiram passar essas pessoas e foram em direção ao policial, que nesse momento desfere os disparos, atinge as duas vítimas, continua-se a agressão porque não cessa no primeiro momento da agressão e somente quando eles percebem que eles haviam sido alvejados é que eles afastam do policial, momentos também que os seguranças já começam a chegar, abraçar tanto o policial quanto afastarem as outras vítimas. A briga aconteceu num bar do setor marista em Goiânia. Câmeras de segurança mostram que pai e filho estão na mesa ao lado do policial militar. E segundo o próprio empresário, a confusão começou por causa de uma reclamação dele sobre a lotação do estabelecimento. Nas imagens, o policial é o que está de camiseta branca. O empresário está vestido com uma camisa azul claro e o adolescente de camisa azul. Em determinado momento, é possível ver que ambos se levantam e o policial empurra com as duas mãos o empresário. O adolescente dá um soco no PM, que é afastado por outro rapaz de boné amarelo. As imagens mostram ainda o empresário pegando uma garrafa e indo em direção ao policial. Duas pessoas agressivas já tinham dado um primeiro murro no policial, que só não caiu no primeiro golpe porque foi amparado por mesas que estavam atrás. Então, agiu com um excesso de força. Continuam em sua direção. Duas pessoas, uma com a garrafa. Eu presumo que nunca levei, mas com uma garrafada na cabeça vai me gerar um trauma muito grande. Então, eu acredito, e a polícia acredita nesse sentido, e as imagens foram nesse sentido, de que ele agiu com o grau necessário para repelir essa injusta agressão. A defesa do policial militar vai pedir a revogação da prisão dele. O advogado de Caio César acredita que o entendimento do Ministério Público também vai ser favorável ao cliente, que pode ser solto nos próximos dias. Primeiramente, o delegado vai remeter o inquérito. Nós, pelo menos, a expectativa é de que isso ocorra ainda hoje. Hoje ainda, muito provavelmente, nós já haveremos de protocolizar o pedido de revogação, que seria, grosso modo, a liberdade provisória. Independentemente do posicionamento do Ministério Público. É aguardar o trâmite do processo, desse início de processo, em liberdade.